Uma vez eu liguei para o senhor, ele só me atendeu e tal. Eu não sabia que era o senhor que ia estar aqui, né? Que eu acompanho o seu trabalho. Mas o Samarone está de parabéns, porque ele trouxe um candidato que realmente, se você acompanhar ele nas redes sociais, se você botar lá Capitão Café do Céu, e você entrar em contato com ele, você vai conseguir falar ou com ele, ou com a assessoria dele, você não vai ficar naquele incrível branco político, que você manda uma mensagem e o político, tipo, não te responde. Quando ele me ligou, que ele pediu para falar comigo, eu poderia muito bem, eu não estava em campanha, mas eu queria ouvir o cara. O cara vai trazer alguma informação que para ele é importante e eu vou tentar usar isso. E se eu estou sendo um bom vereador, como ele mesmo está falando, não tem nada contra mim, como é que eu não vou ser um bom deputado? Como é que eu não vou fazer um bom trabalho? Porque eu já mostrei isso. Então, Eduardo, cara, obrigado pelas palavras. Ele realmente me acompanha, me acompanha. E, diferentemente de partido político ou de interesses, a gente deve ver o que a pessoa e o que o candidato, está entregando para a sociedade. E o senhor entrega o trabalho dentro de Manaus, né? Estou mentindo? Não, está não. Obrigado, Eduardo.